E aí família, aqui é o Tutu. Antes do vídeo começar, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e já deem um like. E hoje o tema do vídeo vai ser um unboxing que eu acabei de receber uma caixa, agora eu não sei o que é, então vocês vão descobrir comigo. Geral me acompanha aí e vamos que vamos para o vídeo. Eu acabei de receber a caixa, vou lá pegar agora e mostrar para vocês. Realmente eu não sei o que é que tem dentro da caixa, mas bora descobrir comigo que eu também estou ansioso pra caramba. A caixa que chegou é muito grande, não sei o que é, sei que está muito pesado. Vou pegar uma faca agora e vou tentar colocar a câmera do jeito que vocês consigam ver direitinho. Aqui está a caixa, como eu não consegui colocar o celular em algum lugar para que vocês consigam ver certinho, eu vou gravar do mesmo jeito que eu estava gravando, só que eu vou tirando as coisas e vou mostrando para vocês o que tiver aqui dentro. Eu não sei o que está aqui dentro, mas eu espero que seja roupa e eu estou com medo de cortar e rasgar alguma coisa aqui dentro. Normalmente estou fechando muita parceria, então realmente não sei o que é. Vou tirar aqui tudo e já mostro para vocês. Mas está difícil, muito. Abrir. Taca, caraca, moleque. Muita roupa. Família, muita roupa que chegou. Vou mostrar. Vou mostrar para vocês agora o tanto de coisa que chegou. Já descobri qual é a marca, a Minochu que mandou as roupas. Meu Deus, muita roupa. Vou mostrar para vocês agora para vocês não ficarem curiosos. Chegou esse tanto de roupa aqui. Vou mostrar agora para vocês cada roupa que chegou aqui. Eu não sei o que eles mandaram certinho, mas olha, já vi calça aqui que eu não tenho. Vou mostrar para vocês tudo certinho. Família, como vocês viram, chegou muita calça. Essas calças aqui não são todas para mim, são para mim, para o Vini, para o meu irmão. Pô, muita calça. Quem não me acompanha no Instagram, como eu disse, me acompanha porque com certeza vai sair foto lá. No TikTok também vai sair muito vídeo lá com essas calças. E eu vou tentar mostrar aqui agora uma por uma, veio 18 calças. Mas acompanha aí o resto do vídeo que eu vou mostrar tudo certinho agora as calças. Já coloquei todas as calças aqui no chão. O Renan já chegou. Está feliz, Renan? Vou mostrar primeiro as cargos que a gente não tinha. E a cargo silver. E essa daqui, que é M, é para mim. Eu pedi a prata. O Renan pediu a vermelha. E o Vini pediu a mesma que eu. Das outras cargos, agora. A preta e branca é tudo igual. Só que, tipo, o Vini pediu uma mais larga. Pediu essa, tem três aqui. A branca vai ficar para mim e para o Renan dividir. Porque o Vini já tem uma cargo branca. E só a gente que não tinha. A azul. Uma para o Vini e uma para o meu irmão. As cargo roxa, gente. É para cada, que é uma para mim, para o meu irmão e para o Vini. Cargo rosa. Também é três. Uma para mim, para o meu irmão e para o Vini. Amarela. Só veio duas. Que no caso é uma para o Vini e uma para mim e para o meu irmão. E essa daqui... Não, já saíram. Já saíram. Essa daqui é as cargo que a gente não... Ó, cargo não, é jeans já. Essa daqui é a jeans que a gente não tinha, que eu mostro para vocês, se vocês acompanharam a gente lá no Instagram, como eu disse. Porque essa daqui a gente não tinha. E é meio diferente das outras. Então acompanha a gente lá. No final de tudo... É essa... Levanta aí também que não. É muito pesado. No final de tudo. Foi esse caixão aqui. Caixão não. Essa caixa é grande. Essa caixa é gigante. Acho que para o primeiro vídeo é só para conversar com vocês aqui rapidinho. Porque eu também vou... Vou ter que me... Vou ter que melhorar nesse negócio aqui de YouTube. Que não é muito... Não é meu hábito. Eu vou continuar aqui postando vídeo para vocês. Um vídeo de unboxing da Minuxu. Eu devo trazer mais conteúdo sobre o meu cabelo. Sobre estilo. Viagem com os moleques. E é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam. Curtam o vídeo. Eu quero geral comentando aqui o que acharam do vídeo. Para eu conseguir interagir com vocês. E é isso, família. Segue no Instagram. Me segue no Instagram. Segue meu irmão. E segue o Vini que não está aqui. Mas é isso. Valeu, família.